Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um desafio bíblico Descubra a Palavra E hoje serão cinco palavras E eu vou estar dando aqui algumas dicas para te facilitar Então vamos para o desafio Descubra a Palavra Esta primeira palavra, ela contém sete letras E eu vou estar revelando agora duas letras Que são as letras O e a letra R Primeira dica, é o nome de um homem do Antigo Testamento Segunda dica, foi Eunuco, capitão da guarda de Faraó Terceira dica, José trabalhou na casa deste homem como escravo Templo E terminou o tempo Tempo esgotado Vamos ver se você acertou Vamos ver qual é a palavra E a palavra é Potifar Se você respondeu Potifar, parabéns, você acertou Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste Porque você ganhou conhecimento Então vamos para a próxima palavra Ela contém cinco letras E eu vou estar revelando agora duas letras Que são as letras O e a letra V Primeira dica, é o nome de uma ave Segunda dica, muito comum na Palestina Terceira dica, por ordem de Deus Esta ave levou alimento para o profeta Elias Tempo E terminou o tempo Tempo esgotado Vamos ver se você acertou Vamos ver qual é a palavra E a palavra é Corvo Se você respondeu Corvo Parabéns, você acertou Se você não conseguiu, não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento Vamos para a próxima palavra Esta palavra, ela contém sete letras E eu vou estar revelando agora duas letras Que são as letras A e a letra N Primeira dica, é o nome de uma mulher do Antigo Testamento Segunda dica, foi mãe de Manassés e Efraim Terceira dica, foi esposa de José do Egito Tempo E terminou o tempo Tempo esgotado Vamos ver se você acertou Vamos ver qual é a palavra E a palavra é Azenate Se você respondeu Azenate Parabéns, você acertou Se você não conseguiu, não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento Vamos para a próxima palavra Essa palavra, ela contém cinco letras E eu vou estar revelando agora duas letras Que são as letras A e a letra B Primeira dica, é o nome de um profeta do Novo Testamento Segunda dica, em Antioquia profetizou uma grande fome Terceira dica, em Cesareia avisou a Paulo Que seria entregue nas mãos dos gentios Tempo E terminou o tempo Tempo esgotado Vamos ver se você acertou Vamos ver qual é a palavra E a palavra é Ágabo Se você respondeu Ágabo Parabéns, você acertou Se você não conseguiu Não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento E agora, a última palavra Que contém cinco letras E eu vou estar revelando agora duas letras Que são as letras J e a letra S Primeira dica É o nome de um livro do Antigo Testamento Segunda dica Este livro contém 24 capítulos Terceira dica Este livro leva o nome do sucessor de Moisés Tempo E terminou o tempo Tempo esgotado Vamos ver se você acertou Vamos ver qual é a palavra E a palavra E a palavra é Josué Se você respondeu Josué Parabéns Você acertou Se você não conseguiu Não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento Até o próximo desafio Deus abençoe você E toda a sua família E não se esqueçam Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2 Fiquem na paz E a palavra é E a palavra é E a palavra é Tchau, tchau.